Salve, gamer! Tá começando mais um JogaX, eu sou o Théo e hoje vamos analisar Apex Legends. Daquele jeito, um papo reto, sem enrolação. Tudo que você precisa saber em 5 minutos, então solta o cronômetro. É aqui que tudo brilha nesse Battle Royale. A maioria dos games nesse gênero preservam pela igualdade dos personagens. Até que os equipamentos encontrados durante o jogo gerem as diferenças necessárias para ver só um sobrevivente. Mas em Apex Legends existem até o presente momento 8 personagens com estilos de jogos diferentes. Habilidades únicas que mudam seu comportamento em jogo. Por exemplo, o Blood Round possui uma espécie de sonar para localizar os inimigos. Já a Lifeline, ela tem um drone que recupera a vida dos companheiros, muito útil para você sobreviver às ondas do game. Um detalhe que pode ser um incômodo para os lobos solitários é que obrigatoriamente você deverá jogar em trio. Isso se deve ao balanceamento das classes, afinal ia ser muito difícil jogar só com um personagem de suporte como a Lifeline, que não tem nenhuma habilidade agressiva, de ataque. A jogabilidade é rápida, responsiva, como devem ser nos gêneros de primeira pessoa. Se assemelham muito ao Titanfall ou Call of Duty, o que não é surpresa para a gente, pois a maioria dos funcionários que montaram a respawn já trabalharam em ambos os games. Apesar do game se passar no universo de Titanfall, não há um enredo especialmente elaborado. Apenas uma intro legal para te convidar ao Apex Legends, e é provável que sigam os passos de Overwatch e lancem vídeos com a história dos personagens. Isso ficaria muito legal. A dublagem está em inglês, mas possui legendas e a interface localizados em português, o que não vai fazer muita diferença, já que são poucos os momentos em que personagens falam. Os efeitos sonoros e a música ambiente estão excelentes e facilitam a imersão, em tudo com muita qualidade. Com visual futurístico e personagens com designs elaborados, este game mostra que um Battle Royale pode ter gráficos bons sem prejudicar a jogabilidade. É possível perceber que preservaram muito da estética do Titanfall, o que é positivo pois a série sempre apresentou uma alta qualidade gráfica e deve agradar também os fãs da franquia. No mercado saturado de Battle Royales, como Fortnite, PUBG, Realm Royale e o Project Darwin, muitos dos quais a gente já analisou aqui no canal, e se quiser dar uma conferida, eu vou deixar os links na descrição, Apex Legends consegue misturar a variedade de personagens do Overwatch, a tensão do PUBG e a jogabilidade de Titanfall. E pode até parecer estranho, mas mesmo copiando esses jogos que eu acabei de mencionar, este game se torna único imperdível. Só acho que ficou faltando um modo com os titãs, pô. Quem sabe eles não adicionam em uma atualização futura. E você, o que acha? Deixa aí nos comentários. Olha, vale a pena testar o jogo, porque ele é gratuito. Então, bora lá! Bom, galera, um aviso para vocês ficarem até o final. Deem um like, que ajuda bastante a promover o vídeo. Podem comentar, a gente adora responder os comentários. Se inscrevam no canal e habilitem o sininho, que é para vocês receberem os próximos vídeos. Mas o YouTube anda meio preguiçoso. Se vocês não comentarem mesmo e derem o like, ele não vai avisar, ele não vai promover o vídeo para você ver um próximo que a gente lançar. Fica a dica, então. Muito obrigado por nos acompanhar. Até a próxima!